Alô amigos, aqui é o Derrico Covet José Rico Estarei diretamente de Rondonópolis, aí em Londrina Num grande show, na casa de show Som Brasil Derrico Covet José Rico, num tributo especial ao saudoso José Rico Vamos todos curtir os modão de Milionário José Rico Dia 17 de novembro, na casa de show Som Brasil Falou todo mundo convidado, mais ou menos assim Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado Dia 17 de novembro, casa de show Som Brasil Derrico Covet José Rico, num grande show Eram dois amigos, separadamente Lutando pela vida e o pão Levando o sonho de cidade em cidade E serem dono do seu carinhão Lutando pela vida e o pão